Um, dois, três e... Hoje, a gente vai testar um carro movido a hidrogênio. É, não é assim um carro, carro, mas é um carro. Essa coisinha esquisita que acabou de chegar da China e é um carrinho movido a hidrogênio, sim. Ele tem uma célula combustível. Essa célula combustível pega o hidrogênio, combina com o oxigênio do ar e gera eletricidade. Não só é um carro movido a hidrogênio, mas é também um carro elétrico. O carrinho é mais ou menos simples. Aqui na frente, a gente vai ter um gerador de hidrogênio. Daqui a pouco você vai ver como que a gente vai fazer isso. O hidrogênio vai sair e entra nessa célula combustível. Aqui que está o grande segredo. Ela vai pegar o hidrogênio, reagir com o oxigênio do ar e conseguir energia elétrica a partir disso. Essa energia elétrica desce para o motor que está aqui embaixo, que consegue fazer virar as duas rodas de trás. E é claro que como todo carro, veio com seu manual, que no caso está em chinês inteirinho, longas páginas escritas em... Eu ia falar mandarim, mas eu nem sei se está escrito em mandarim de fato. O que eu acho mais legal desse bichinho, que eu estava com muita vontade de ver, é a célula combustível, que pega o hidrogênio e transforma em energia. Mas vamos entender como é que é possível uma coisa dessas. Vamos fazer aqui a famosa eletrólise. A gente vai quebrar a água usando energia elétrica. Na água vai um pouquinho de bicarbonato de sódio, dentro dois lápis. E esses dois lápis eu vou ligar numa bateria de nove volts. Quer dizer, se eu conseguir desembramar esse fio. Olha de pertinho o que vai acontecer. Um, dois, três e... O que está acontecendo aqui é que a gente está pegando a molécula da água, que é H2O, e separando o hidrogênio do oxigênio. Então, em um lápis aqui está saindo o gás hidrogênio, o H2, e do outro lado está saindo o gás oxigênio, o O2. E é muito provável que você já tenha visto essa experiência na escola. O que quase nunca ninguém vê é que o contrário também é possível. A gente botou energia e conseguiu gerar oxigênio e hidrogênio. Agora, eu também consigo pegar esse oxigênio e hidrogênio que estão na água e gerar energia. Ah! Engasguei. Se você nunca tinha visto isso, eu acho que já valia aquele joinha no vídeo, hein? Vou confessar que é a primeira vez que eu vejo esse negócio em 41 anos de existência. Meu, gerar energia elétrica a partir da água. Só que não. Vou falar de novo para a gente não esquecer. O que está gerando a energia elétrica é o gás que a gente conseguiu produzir usando a própria energia elétrica. São as bolinhas de oxigênio e hidrogênio que estão lá na ponta do lápis dentro da água. Não é a água em si, tá? Então, vamos fazer isso de novo. Eu vou ligar o LED e daí eu dou uns tapas nas bolinhas, vocês vão ver que o LED apaga. Então, agora a gente já entende um pouquinho o que está acontecendo aqui na célula combustível. Ela vai pegar o hidrogênio que vem desse reservatório, o oxigênio que está no ar, os dois vão reagir, vão formar água e essa reação química libera bastante energia. A gente vai aproveitar essa energia na forma de energia elétrica. Olhando de perto, aqui entra o hidrogênio, do outro lado vai entrar o oxigênio. Você pode perceber que tem duas chapinhas de metal que terminam aqui nesses pontos de conexão. Essas chapinhas funcionam como se fossem aqueles lápis. Numa vai ter o gás oxigênio e a outra chapinha vai entrar em contato com o hidrogênio. No meio das chapinhas, você pode ver que tem uma coisa preta aqui, uma membrana, que vai funcionar como se fosse a água. O que tem de muito especial na célula combustível é que ela consegue fazer essa reação química de um jeito muito lento, para ir aproveitando a energia bem aos poucos. Porque normalmente, quando a gente combina hidrogênio com oxigênio, que é queimando hidrogênio, a reação assim não acontece muito devagar, não. Você está pensando a mesma coisa que eu estou pensando? A gente vai fazer uma reação química que eu não vou contar o que é agora. Vai ser a mesma que a gente vai fazer no final do vídeo, tá? O importante é que ela gera bastante hidrogênio, que a gente vai guardar nessa bexiga. Pois é, uma coisa que eu não tinha contado para vocês ainda, é que o hidrogênio é muito menos denso do que o ar e a bexiga, teoricamente, era para voar. Se ela estivesse um pouco mais cheia, ela voava. Mas eu acho que desse tamanho aqui, a gente já consegue ver o poder dele. Um, dois, três e... Já bagunçando bastante, vamos fazer esse carrinho funcionar. Chinês tradicional para português. Será que vai? Experimento de energia de hidrogênio. O Google Tradutor é muito louco, né? Dentro do potinho, eu preciso colocar essas bolinhas de zinco que já vieram junto do carrinho. Em cima delas vai ácido cítrico, que é um ácido fraco, não tem muito perigo da gente lidar com ele. E para a reação acontecer, a gente precisa de água. Só que o detalhe é que essa água precisa estar quente, a 80 graus Celsius. Senão vai ser tudo muito lento. E olha que legal. Isso aqui já são as bolinhas de hidrogênio aparecendo. Aqui atrás tem um interruptor com três posições. No meio desligado, se eu colocar para cá e acender, quer dizer que a energia elétrica já consegue alimentar o LED. Ah! Temos energia elétrica. Se eu virar do outro lado, liga a ignição do carrinho. Quer dizer, ignição não é a palavra certa nesse caso, mas enfim, liga o motor elétrico do carrinho. Será que isso aqui tem força para andar? Ele não é leve, não. Carro elétrico movido a hidrogênio. Inclusive, é inteligente e não se joga do penhasco. No caso, parou de funcionar mesmo, porque não teve força. Olha, vamos combinar que não é assim, né? Um carro de Fórmula 1. Mas é muito louco a gente pensar que esse carrinho está sendo movido a hidrogênio que está sendo gerado, uma reação química aqui que depois transforma o gás em energia elétrica. Não é lá muito eficiente. Vamos medir quantos volts o bichinho está gerando aqui. 934 e 5 milivolts. Ou seja, não dá nenhum volt. Por isso que o bicho é fraco desse jeito. Mas ele ainda está desligado, o motor está desligado. Se eu conectar no motor, provavelmente isso aqui vai cair. Quer ver? Olha lá. 700 e pouco. 600. Eu acho que ele está fraco demais porque gera muito pouco hidrogênio. A gente tem métodos melhores de gerar hidrogênio. Inclusive, isso aqui é bem diferente do que seria um carro de verdade, tá? A gente não vai botar zinco e ácido cítrico no tanque do carro para ele sair andando. No geral, quando a gente pensa nos carros movidos a hidrogênio, você tem que carregar hidrogênio direto do carro. E lá dentro ele vai ter um reservatório. Não vai acontecer uma reação química que gera o hidrogênio na hora. E muita gente diz que o hidrogênio é o combustível do futuro. Porque tem uma coisa muito legal na reação química da queima do hidrogênio. Naquela explosão que a gente viu, é isso aqui que vai acontecer. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio e forma água. Isso quer dizer que no escapamento do carro que queimou hidrogênio, não vai sair gás carbônico, não vai sair nada poluente. Vai sair só água. Imagina que doido a gente ter carros na nossa cidade, que em vez de soltar a poluição, solta um vapor de água pelo escapamento. É tudo muito lindo, se não fosse um detalhe. De onde é que vem esse hidrogênio aqui? A gente pega hidrogênio onde? Na natureza. Não existe jeito fácil de produzir hidrogênio. Aqui no carrinho, por exemplo, a gente está usando zinco e ácido cítrico. Zinco você não vai achar em qualquer esquina. Para você produzir zinco, vai muita energia. Daria para gerar hidrogênio a partir de um combustível fóssil, por exemplo, a partir do metano. Mas aí a gente também não está resolvendo o problema. Uma solução limpa seria gerar o que se chama de hidrogênio verde. Que é quebrar a água com energia elétrica, do jeito que a gente viu aqui no começo do vídeo, com eletrólise. Usando uma energia elétrica que vem de uma fonte limpa. Como é que ficaria o esquema? A gente teria energia elétrica vindo da solar, eólica ou hidrelétrica. A gente usa essa energia numa eletrólise que quebra as moléculas da água. Dali a gente tira o hidrogênio e esse hidrogênio vai para o carro. Então, no fim das contas, você tem um carro que está sendo movido pelo sol, pelo vento ou pela água. E aí sim, a gente tem um carro com energia limpa que não polui. Mas vamos tentar dar uma melhorada nesse carro? Eu vou gerar hidrogênio de um jeito diferente aqui, que não vai ser esse hidrogênio verde limpo não. Vai ser o método sujo mesmo, mas com outro metal. No lugar das bolinhas de zinco, eu vou colocar essas aparas de magnésio em cima o ácido cítrico e depois um pouco de água que nem precisa ser quente. Olha só como gera muito mais hidrogênio do que antes. Só que tem mais uma diferença. Do outro lado, eu vou injetar oxigênio puro. Eu vou pegar água oxigenada, que é água comum, só que com um átomo de oxigênio a mais. E quem vai liberar esse átomo de oxigênio vai ser fermento biológico. Sim, fermento biológico libera o oxigênio da água oxigenada. Tem um barulhinho aqui que eu não sei se vai dar pra ouvir não. Olha o oxigênio se formando, as bolinhas. Agora vai! LED aceso está gerando energia. Era uma carroça, agora virou uma carruagem. Tem até ronco agora. Agora, se você não se inscreveu ainda no Manual do Mundo, se inscreve, que essa aqui não é a primeira coisa legal que a gente mostra, fechou? Está explicado por que o fabricante não botou magnésio no original. É tão quente, tão exotérmica a reação química, que derreteu o plástico. Eu sei que você curtiu ver o hidrogênio explodindo e queria ver mais. Então faz o seguinte, acessa o vídeo que a gente gravou faz uns 10 anos, mostrando várias explosões de hidrogênio em slow motion. Inclusive dentro de uma melancia. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto